E olha quem entra comigo aqui conferindo os lançamentos de moda direto de São Paulo, o Nelson Fiquet. Tudo bem, Nelson? Bem, tudo bem. Acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui conferindo a moda. Primeira vez que você vê o São Paulo Fechouique? Não, cara, eu tô aqui porque é a primeira vez que minha filha desfila. Então só um bocadinho. Olha que bacana! A moda eu tô por fora. É o nome dela, Nelson? É Kelly. Como é que tá a vida profissional nesse momento aí, Nelson? Bom, a minha vida mudou muito, né? Hoje eu sou empresário no ramo de transporte, rastreamento e tudo, é outra coisa. Então eu sigo agora o espaço do Espírito. A empresa tá bem, eu vi o achar verde, alguma coisa. Parece que sucesso a tua empresa, né? Num país que vira e volta não tá bem politicamente, economicamente. Não, eu tive muita sorte de ter um produto muito bom e colou mesmo no Brasil. Hoje nós temos mais de 60 mil carros rastreados, tá muito bem a empresa. Ele tá hoje de jeans, camisa cinza, mais que ele seja avesso à moda, tu deve ter algumas predileções de cores, por exemplo. Cara, minha mulher me veste, eu nem me visto. Ah, experiência total da esposa. Você tá falando pro Rio Grande do Sul, já fostes ao Sul, alguma lembrança do Sul especial, Nelson? Ah, eu vivo no Rio Grande do Sul, eu tenho clientes em todo o Brasil, vivo viajando. O Sul é um lugar muito importante do Brasil pra nós. É bacana, o Nelson Piquet aqui conferindo os lançamentos do verão 2004. Obrigado, Nelson. Obrigado.